muito bem pessoal vamos lá vamos dar continuidade vou mostrar mais um pra vocês agora que é um comando resize que possibilita então você aumentar a diminuir o tamanho e da sua da sua imagem tá ok então vamos criar aqui um novo xm application então esse aqui é um efeito de resize aumenta diminui pronto bem no português né aumenta diminui então pessoal o que a gente vai botar nesse cara aqui então aqui a gente vai voltar a possibilidade então deixa eu dar um controle aqui vou tirar esse dissolve daqui certo e vamos colocar já já de imediato já vamos colocar então eles aqui e pessoal então o que vou ter que fazer é colocar dois botões um botão então para aumentar e outro botão pra diminuir o tamanho aqui da minha imagem por algum motivo e tu quer fazer com que quando o cara por exemplo clicou em um produto que vai comprar ele expande ele aumenta o tamanho enfim e são tudo recursos efeitos é que pode ser muito úteis aí muito útil para você ir no no desenvolvimento das suas aplicações ok então ele agora tá 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 criando aqui a minha tela porque tinha alguns objetos ali dentro certo já tá finalizando aqui esse workspace e já vamos dar continuidade a beleza aí já veio tá vamos apagar esse cara aqui porque agora pessoal a gente vai como nós vamos aumentar e diminuir eu vou botar dois botões aqui tá ok os botões um para aumentar e outro para diminuir ok então vamos maximizar aqui agora tá deixa eu botar esse aqui um eu vou botar aqui e outro tá lá do lado então esse aqui vou usar o nome de deixa eu tirar aqui o a palavra palavra esse aqui então vamos botar o nome de aumenta certo aumentar a esse aqui vamos dar o nome de diminuir enfim ok beleza então até vou pegar essa imagem aqui tá aqui ó vamos diminuir ela o tamanho aqui para que fique bem proporcional aqui ok então tá aqui a minha imagem pequena e a gente vai aumentar então aqui o tamanho dela certo então vamos ver aqui para o código o pessoal a gente vai criar então aqui xresize xresize vamos dar então um id então o primeiro ele vai então aumentar certo primeiro ele vai aumentar então a gente vai ter que usar um target aqui certo onde a gente vai identificar então o que é pra quem que ele vai fazer e vai esse efeito então é pra mim a imagem lá como é que não vem a imagem aqui em cima e meio de sabe que não que não foi criado nem identificador em imagem impressionante que não foi criado nem nem um identificador mesmo então vamos identificar ele aqui então o id ele diz e dançando certo esse aqui é o meu aí de então o que eu vou fazer aqui pessoal eu vou pegar esse nirelis lançando que é pra quem eu vou estar aplicando certo e o que eu vou dizer mais pra ele então eu vou então partir então da minha altura eu sou identificar então a minha largura ea minha altura certo então white o hábito ou seja a largura eu vou botar então pra 200 ok ea altura e tudo botar aqui também pra 200 vamos finalizar agora e no evento aqui ó aumentar esse evento aumentar simplesmente eu vou chamar este meu método não clique eu vou dizer então que aquele meu aumentar aqui eu vou dar um ponto play certo sempre antes de vai dar um play neste meu aumentar será que já vai funcionar olá testar ele aqui aumenta diminui ram application bom já acusou alguns erros aqui assim cheque visibilidade pelo amor de deus aqui como eu paguei se esse cara aqui então ficar aqui não existe certo a deixa aumentar aqui também na minha imagem aqui também não existe ok vamos testar aqui agora e vamos rodar de novo vamos ver se agora vai passar bom passou pelo menos aqui do primeiro né então vamos ver o que é que vai acontecer lá se vai dar certo esse efeito aqui de aumentar vamos lá abrindo aqui agora meu internet explorer vamos lá aumentar não terminou de carregar ainda ó beleza deixa eu vou rodar aqui de novo olha só aumentar pimba certo legal ó aumentar pimba só temos que fazer agora o diminuir então simplesmente a gente vai fazer ao contrário aqui até a gente pode aumentar para 300 aqui né aumentar aqui para 300 certo e agora a gente vai fazer também vou diminuir aqui tá pre-size aumentar diminuir certo então a gente vai voltar isso daqui para o tamanho original da imagem a largura dela a largura dela aqui a largura dela aqui é 103 então estamos que 103 largura original e altura é 139 como vocês podem ver aqui 139 e vamos fazer isto no botão diminuir então não clique a gente vai chamar então não clique dele então a gente vai chamar o meu diminuir e vamos dar um player e vamos dar um play nesse nível diminuí ok muito bem vamos dar o executar esse efeito agora e vamos ver o que é que vai acontecer é muito fácil né pessoal muito fácil e lá então agora tá aqui vamos clicar aqui em aumentar o alto aumento é meio demais né diminuir o comentário diminuir aumentar diminuir certo é ficou esse 300 aqui realmente foi exagerado então vamos voltar aqui apenas 200 mesmo tá agora sim vai ficar uma coisa assim bem interessante então pessoal não sei cada um é cada um linda no seu site e tu vai fazer um carinho de compra para o sistema de vendas então quando o cara ou quer aproximar por algum motivo quer aproximar aquela imagem pode estar aproximando ela enfim né então são situações aí que existem que que auxiliam bastante aí para quem em termos de efeitos né para o usuário final e esse é um dos objetivos do flex então tem que ser aproveitado aqui ó e olha só é interessante né comentário diminuir aumentar e diminuir certo então pessoal beleza então pessoal valeu obrigado e até a próxima tchau